Oi teimosos e teimosos do meu coração Hoje esse oi teimosos e teimosos né Foi muito animado porque eu tô muito, muito, muito Contente Gente, nós Mas Hanna, por que nós? Porque a gente conquistou isso juntos Não foi só eu, foi nós Nós conseguimos 200 assinantes do canal 200 inscritos E gente, eu tô sem palavras pra agradecer isso pra vocês Porque pra mim isso é muito, sabe? É uma conquista muito grande E agora confira aí um pouquinho De por que isso é uma conquista pra mim Então gente, é o seguinte É, eu sempre gostei muito de atuar De falar né Porque eu sou muito falante É, eu falo mesmo Eu não tenho vergonha, essas coisas E eu tô achando até que quando eu era mais nova Eu era mais falante ainda do que hoje Mas gente, então Eu sempre fui uma menina assim Que tinha o sonho de aparecer na TV De ter uma fama Certa fama De ter um reconhecimento E o que que eu fazia? Nada Gente, eu comecei a ver vídeo Já Júlia Silva Temos sete, oito anos Quando eu comecei a ver E daí eu me interessei pra criar um canal Só que como eu era muito nova A minha mãe não deixava E como ela não deixava Eu aceitei né Porque ela falou Ah, não sei, é muito nova Pra se expor na internet Não sei o que E daí agora eu tô mais velha Eu tô com dez anos de idade Comecei a postar vídeos frequentemente E agora Isso é uma conquista muito grande Completar duzentos inscritos Porque no início desse ano Eu tinha doze Doze Inscritos no canal E daí eu disse assim Mãe Eu quero completar cinquenta assinantes No mínimo cinquenta assinantes No meu canal esse ano Completei cinquenta E eu fiquei muito feliz Eu fiz Muito contente Depois Não passou Tipo nem um mês No mesmo mês praticamente No fim do mesmo mês Eu completei cem inscritos E daí depois Veio cento e cinquenta E hoje Dia vinte e seis de setembro A gente completa Duzentos inscritos no canal E gente Isso pra mim foi muito rápido Porque Muitas blogueiras Assim Não É um processo longo É um processo demorado E realmente é Mas gente Porque É Eu não sei Porque muita gente Tem um sonho De ter fama na vida Não ter fama Mas ser reconhecido E eu tenho esse sonho também E Eu posso dizer que De certa forma Eu realizei né Porque É muita coisa gente É muita É muito teimosas E muitas teimosas Que assistem o canal Porque É A gente vai melhorando Com o tempo E a qualidade Do meu Vídeo de início Não eram nem tão boas Mas tem gente Que me acompanha Desde Ai Desde Do início do canal E saber isso gente Me deixa muito feliz Porque o canal Cresceu muito rápido Quando completou cinquenta Eu fiz seis Cento e cinquenta E agora já estamos em duzentos E eu espero Que esse canal Cresça muito mais Que vocês continuem Acompanhando os vídeos Viu Porque eu tenho muita coisa legal Por vir Então Teimosos e teimosas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham entendido Que vocês são muito importantes Aqui no canal Que vocês são muito importantes Na minha vida E toda a minha história Assim De eu estar tão Contente Pra vocês entenderem Mais O meu lado É Um beijo no coração De cada um de vocês Viu Não deixem de acompanhar O canal Como eu já falei Porque tem muita coisa legal Por vir Vai ter mais sorteios Vai ter muitas outras coisas E Não deixem de me seguir No Instagram Tá gente Tem mozinha meu nome Tudo junto Sem acento Tchau E até os próximos Muito obrigada Mesmo Nós merecemos tudo Nós Eu Você Nós Merecemos tudo Beijo no coração De cada um Ai Eu tô muito feliz Mua Ai Tchau 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 Tchau